E é experimentando pirulito Mas não é pirulito normal não, galera É de inseto Um pirulito muito trash Galera Tem o rosa, que é o de Julia É pequeno Dela, mas... O que tem dentro é grilo, gente Grilo de verdade Mas só que ele tá morto, galera Ele tá morto, só que a diferença, Cadu Sabe por que a gente pode comer isso daqui? Não É claro que ele tá morto Como é que esse bicho vai tá vivo aqui dentro? Não, mas eu sei A diferença desse grilo É que você não vai pegar um grilo normal E colocar dentro de um pirulito Esse grilo, ele... Já vem dentro de um pirulito É uma fazenda Onde eles criam insetos Pra colocar doces Insetos comestíveis Eu já comi grilo de chocolate Dizem que faz bem a saúde esse danado Olha pra aí Imagina, galera Eu tô voltando pra Recife hoje Com Cadu e com a mãe dele Com a produção, Juliana E vou comer um grilo antes de viajar Será que eu vou passar mal no avião? Deus permita que não Mas eu vou comer esse danado desse grilo Então eu entendo do meu pai Que é maior que de Julia Mas... O grilo é maior que o meu É Então bora ver o que vai dar Esse meu grilo aqui Já que Julia disse que tem uma fazenda que cuida dele Esse aqui deram todinho pra ele Ele ficou criado com todinho Ele ficou bem gordinho, né? Bem gordinho, safado Aí deram pra mim, né? Porque gosta de comer Aí deixaram pra mim Fazer o quê? Olha pra aqui Mas aí, gente... Olha pra aí Tem uma fazenda Onde eles criam esses bichos E eles fazem vários doces E vendem em lojas de brinquedos As crianças entram lá Elas comem E vão embora Sorrindo Que beleza Eu vou comer sorrindo também A gente vai comer sorrindo Vamos ver se é bom Eu achei gostoso Quando eu comi Eu já gravei um vídeo Com a Marisa comendo grilo E a gente vai deixar um trechinho Pra vocês verem Em vez de beber Vou colocar até pra casa Vamos comer O quê? Larvas e grilos De verdade Sério? Aqui elas estão cobertas com chocolate Ai meu Deus Quer dizer que a gente vai comer Bicho coberto com chocolate? Sim Gente Você quer comer? Ah, eu vou comer Vou comer É melhor do que o smoothie Porque pode fazer mal pra gente Eu acho que a larva já não Porque os chineses comem Esse é larva, será? Os maiores eu acho que é larva Esse daqui é meu Esse daqui pequenininho Gente, corpinho da larva Eu vou comer só chocolate Hum, joga-silva Hum, chocolate é um pouco Pega aqui Um pedacinho de chocolate Aqui Ah, outra coisa Eu queria saber Se alguém aí Que tá assistindo esse vídeo Já comeu grilo Tá? Ou já comeu algum inseto Coloca aí nos Comentários Eu acho que algum É cheiroso Tem algum país Que come inseto Dizem que é a China A Tailândia Mas tem pessoas Que vivem só comendo insetos Que falam que faz Vem pra saúde É, mas eu acho que a gente Tá conversando demais aqui Enrolando Eu acho que é tipo Que tá enrolando Eu não tenho problema nenhum Em começo Tem não? Então vamos começar, né, pô? Esse grilo fala Fala O grilo fala Ele fala Sabe o que ele fala? Se inscreva no canal Eu pensei que ele ia dizer Se inscreva no nosso canal Eu também achava Qual é o nome dele? Juru Beba Cadu falou que é o Juru Beba A minha é a Jurema Então Jurema e Juru Beba E esse grilo tá me encarando Tio Carlos Ele também E eu tô aqui falando Que eu não sei se como Então rola, prima Pra quem está curioso aí Querendo saber Onde é que a gente encontra Onde é que eu encontro Esses pirulitos Com esses insetos dentro Vou dar uma dica pra vocês Cheguem na Caramel Store Que eles vendem esses pirulitos Com insetos Tá bom, galera? Então para de conversa Eu já enrolei demais Abre pra mim Vou abrir Vou abrir com todo prazer O meu aqui tem uma cor De azul do mar Cadu o Campo Vinho Você é lindo, irmão Cadu já tá com medo do grilo Ó, só uma lambida? Não Uma lambidinha Você nem vai chegar no grilo, irmão Não é, não Não, eu não curto muito isso Minha vida é outra A tua vida é outra Eu e o Tio Dreves Ele é medroso pra caramba É mesmo? Ah, Tio Dreves não é não Tio Dreves não é não Tio Dreves não é não Tio Dreves não gosta de comer Ele diz que se comer vomita Ele já tá olhando pra mim assim Me coma, me coma Eu não Vou ver aqui Eu vou botar na boca Ave Maria Vamos lá, Tio Dreves, mulher Primeiro é um Três, dois, um Já era, velho Nossa, olha que delícia Até agora tá bom E lá vem Os dois comendo Essa é a primeira fase Vai demorar Vai demorar, hein Vai ter que morder Se não Não posso Entra perto do aparelho A gente quebra o pirulito A parede tem um gosto Identificável Aliás, não identificável Tem um pouco de gosto De algodão doce O meu não O meu tá com gosto Pode acreditar De meia suja Como é que eu sei que a meia suja Você já comeu meia suja Como é que eu sei que o gosto é de meia suja Por causa daquelas balinhas de jelly belly Meia suja Tá com aquele mesmo gosto Que negocinho arretado Olha só Meu Deus Eu não mordei Eu não mordei Eu não consigo Quem disse Tu vai arrancar um desse, viu Ah Que cola Cola na boca Ai, olha a pata dele Eu toquei na pata dele Olha pra Deus Ele tá aqui Ai, eu não vi a pata dele Rapatinha, tem que comer Tá com nojo Você não disse que ia comer Eu botei Não É duro Grilo Cadu, um pouquinho Cadu já saiu correndo Ficou longe Ah, que nojo Não tem gosto de nada Júlia Ela comeu já a pata do grilo Ele só tem uma antena Aproxima ele, produção Na lambida Ai Toda vez que eu lama Eu sento O cotovelo dele Cotovelo Aqui, olha O cotovelo dele O bicho tem cotovelo Sim mesmo, olha Aqui, ó Tá pra fora Ô, Grilo Dom Ih Você nem chegou perto Ele nem chegou perto Fica tranquila Ixi Maria Ixi Maria Tá chegando no olho dele agora, bicho Tá chegando no olho dele agora, galera O olho do bicho Olha pra aqui Olha pra aqui Olha pra aqui Mostra o cotovelo dele depois Olha, galera Onde o bicho tá O cotovelo dele eu tô tocando Ai Meu Deus Nossa Tá machucando minha língua Eu não quero nem olhar, velho Eu não quero nem olhar Vou pensar que eu tô comendo um chocolate granulado Eita, já comecei a sentir o... Já comecei a sentir a... Alguma coisa Alguma coisa da parte dele aí Tá comendo Júlia, mostra aí pra galera Nossa, tá mordendo o cotovelo dele Bicho, tá pra aqui Quem gosta de nada Olha a cara dele Olha aí Agora eu vou dar uma mordida Ave Maria Agora eu vou me arrepiar todo A câmera tá perto de tu, pai Não morre, tio Carlos Grilo Putz Grilo 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 Eu tô comendo ele Tá comendo? Olha pra aqui Eu tô bem pertinho Eu acho que o próximo já vai nele Eu tô comendo o cotovelo dele Caraca, eu não sei se você vai aguentar não Bicho, eu tô aqui Mas eu tô morrendo de medo Tô todo suado aqui já É a cabeça do grilo Caramba, hein Tá puxado Caraca, véi Eu vou comer É um chocolate Eu vou comer Eu sou macho Consegue comer O pai nunca comeu isso Não é tão ruim assim, é? Quer água, pai? Deixa eu ver se eu tava falando sério Grila O grilo Tá toda rebelde Olha como eu tô suando Olha como eu tô suando, galera O pai quer água Eu quero Vou pegar a patinha Maravilha Pegar a patinha Não acredito que seja tão ruim assim É, tipo, arroz? Eu nunca comi Eu nunca comi zé Por julho Caramba, que puxado Tem uma cabeça aí E aí, enbole logo Tem nojo não? Vai vomitar não? Ah, ah, ah Ah, ah A pavema É um sobrevivente Engoli a cabeça do danado E aí, galeria Beleza? Agora eu vou encarar o corpo Só vou tomar um pedaço Porque Minha gente Eu nunca imaginei isso Meu Deus Olha, olha isso O cotovelo dele, senhor Carlos Galera Nunca soube que inseto tem cotovelo Galera Tem sim Olha pra aqui Eita Olha pra aqui Olha pra aqui O que é isso aqui? A maior parte dele Tá onde? Aí A barriga dele Olha Olha A barriguinha dele aqui Promessa é dito Eu tô cumprindo Com muita dificuldade Mas eu tô comendo Galera A Julia tá com dificuldade Como eu disse, né? Do aparelho Eu nunca imaginei Que eu fosse comer um grilo Eu já Agora falando sério, galera Eu não sei nem identificar O gosto que isso tem Mas, tio Carlos Se um dia a gente ficar preso Na floresta E não tiver nada pra comer Já sabe o que é pra comer, né? Eu vou comer um grilo Agora eu fiquei curioso Pra saber que nutrientes O grilo tem Vamos pesquisar aí na internet Olha, eu tô imaginando aqui Que eu tô comendo Um doce de leite Um chocolate Parece uma espuma Vai cair, tio Carlos Ai, ele tem pelo Ai, tio Carlos Não aguento não Não aguento não Não aguento não Ah Olha aqui Toquei, toquei, toquei Julia, tu come, Julia? Eu vou comer Gente, eu tô mandando No grupo da escola O que eu tô comendo Gente, olha isso daqui A gente teve que quebrar Porque eu não vou conseguir morder Por causa do meu aparelho Então agora Minha hora de comer A cabeça dele Olha a cabeça dele Eita Tá mordendo, Julia? Olha o que apareceu aqui Veio com o meu grilo Veio com o meu grilo Veio com o meu grilo Sai Meu grilo é meu Ele quer teu grilo, Julia É É É É estranho É muito estranho Eu confesso que Tentei Comi ainda a cabeça dele Uma parte do corpo Mas eu Não aguento mais, galera Sem chocolate é muito só Não aguento mais De jeito nenhum Cadu já saiu daqui correndo Amarelo Sobrou pra gente aqui Pra terminar o vídeo Né, Julia? Uhum Então, Julia Vamos terminar o vídeo? Vamos Sem Cadu mesmo Depois Cadu manda um beijo Pra vocês aí Desculpa aí, galera Ele sumiu aqui Porque ele não quer ver esse grilo Ele não quer ver o grilo Na boca da gente, ó Tá bom Ele tá com um nojinho Então vamos lá Vamos lá Então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo Em todas as suas redes sociais Manje no WhatsApp Dos seus amigos E, gente Imagina os seus amigos Comendo esses aqui Ia ser muito engraçado É legal pra você comprar Uns três, por exemplo Leva pra escola Isso é bom pra desafio Então, desafio Imagina você perdendo desafio E chupar um pirulito como esse Então, pessoal Foi isso Compartilha esse vídeo Um beijão Um abraço bem quentinho E até o próximo vídeo Tchau, galera Tchau Acordo bem cedo Vejo o sol brilhar Com os passarinhos Vou cantar Não existe tristeza Que possa me desanimar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau